Você fechou a porta? Fechei, ué, por quê? Tem certeza? Tenho, fechei a porta, tenho certeza. Tem certeza mesmo? Tenho... Não sei se eu tenho certeza. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Vamos conversar hoje sobre o princípio da incerteza, como vocês viram aqui na thumb e também no título do vídeo. Mas essa abordagem aqui do começo foi pra dizer pra vocês que até as nossas certezas, elas podem ser colocadas à prova. Elas podem ser colocadas, jogadas no campo de dúvida, né? Mas não é sobre Descartes que eu vou falar hoje pra vocês, né? Não é aqui a dúvida hiperbólica. Mas pra dizer que até as certezas filosóficas, elas receberam, assim, uma espécie de rasteira nos últimos anos na filosofia do século XX. Vamos conversar sobre isso? Mas, antes, quero deixar pra vocês aqui aquele convite de sempre. Curta esse vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, confira também se você já está inscrito no nosso canal. E não se esqueça de dar uma olhada em todos os links na descrição, entre eles, dois importantes. O do site, www.filosofares.com.br e também o botãozinho de Seja Membro. Considere apoiar o canal mais de perto. Existem alguns pressupostos e fórmulas da ciência e da física, né? Que acabaram impactando em muitas teorias e paradigmas da própria filosofia. Em alguns casos, as duas áreas, né? Estão tão relacionadas à área da ciência e da filosofia que a gente não consegue pensar uma sem a outra. Um exemplo bem raso pra vocês aqui é quando Kant precisou evocar lá a teoria de Newton, né? Pra falar da Revolução Copernicana epistemológica. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas, o exemplo que a gente vai falar hoje, aqui, é ainda mais profundo, mais específico. É um tema mais contemporâneo, tá? Especificamente, é a relação entre filosofia e física quântica. A famosa tese do gato de Schrodinger e também a ideia do princípio de incerteza de Heisenberg. Tá bom. Já que a gente vai falar de duas teorias, de dois pensadores, antes de tudo, vamos conhecer quem são esses pensadores, já que eu não falei deles exatamente aqui antes, né? Vamos começar, então, com Irving Schrodinger. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um físico austríaco que fez significativas contribuições pro campo da mecânica quântica. Ele nasceu no final do século XIX, em 1887, em Viena, e faleceu em janeiro de 61, também em Viena. Na década de 20, 1920, Schrodinger fez suas contribuições mais inovadoras pra física. Em 1926, ele formulou uma equação fundamental que descreve o comportamento de sistemas quânticos, conhecida como equação de Schrodinger. Além disso, essa equação é um pilar pra física mecânica quântica e fornece um quadro matemático pra entender o comportamento de onda das partículas nos níveis atômico e também subatômico. Sei que vocês talvez não tenham entendido muito disso, mas a ideia é pra dizer que ele é importante aqui, tá? Ele teve um papel crucial na unificação de várias teorias na mecânica quântica e essa equação permanece essencial até hoje. Pra vocês entenderem que ele foi tão prestigiado, que ele recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio Nobel de Física de 1933, que ele dividiu com um outro pensador, mas ele foi celebrado bastante ali no século XX. Entre as várias contribuições pra mecânica quântica, Schrodinger também é famoso, quer dizer, talvez o gato dele é mais famoso que ele, foi o conhecido gato de Schrodinger. Então vamos falar desse gato aí. Imagina que a gente tem uma caixa com um gato dentro, tá? Mas nessa caixa, nessa mesma caixa, também existe um mecanismo que pode matar esse gato. Aqui, então, tá a pegadinha ao mistério da coisa, né? Esse mesmo mecanismo, ele é ativado por uma partícula minúscula subatômica que pode ou não ser detectada em um momento específico. E a gente não pode prever quando isso vai acontecer. Então, até que a caixa seja aberta pra verificar se ela vai ser ou não ativada, né? Não tem como saber se isso vai matar ou não o gato. Se o gato tá vivo ou se o gato tá morto. A coisa estranha é que, de acordo com a teoria quântica, a partícula tá em um estado de mistura até que ela seja observada. Isso significa que a partícula pode estar tanto em um estado quanto em outro estado ao mesmo tempo. E, por causa dessas situações incertas, né? Dessa partícula, o gato também fica ali num estado meio que suspenso, num estado meio estranho, né? Onde a gente não sabe se ele tá vivo ou tá morto. Ou, na verdade, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Essa é a ideia chamada de superposição. Então, beleza. Então, quando a gente olha ali pra dentro da caixa pra ver o que tá acontecendo ali dentro, né? Essa superposição, então, ela desaparece. Desaparece e o gato, né? Ele vai se mostrar vivo ou morto. Não vai existir mais essa situação de incerteza. O experimento do gato de Schrodinger mostra pra gente como a natureza da realidade, ela pode ser muito mais complexa, muito mais intrigante do que a gente imagina. E como a observação e a medição podem desempenhar um papel fundamental na nossa compreensão do mundo. E do mundo quântico também, tá? Ele levanta questões filosóficas a partir disso muito importantes. Pra que serve essa teoria? Vamos lá, tá? Qual que é o papel do observador? Qual que é a natureza das coisas? Se a gente tem conhecimento delas ou elas são incertas? A gente já vai retomar isso. Vamos agora, então, falar do outro pensador, Werner Heisenberg. Ele que nasceu em 1901 e morreu em 976, tá? Ele foi um físico, um teórico alemão, que ficou muito famoso por essas contribuições, né? Também na área da física quântica. E especialmente naquilo que a gente chama de princípio da incerteza. Como eu falei, ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu e cresceu no âmbito de uma família acadêmica. E ali, mais ou menos em 1925, ainda jovem, né? Foi o primeiro momento que ele se destacou. Porque ele apresentou essa teoria da mecânica quântica conhecida como mecânica matricial. Resumidamente aqui pra vocês, nessa teoria ele usou matrizes pra descrever o comportamento dos elétrons e de outros sistemas quânticos. Essa abordagem dele, né? Foi uma das formulações iniciais da mecânica quântica e coexistiu com a formulação ali do nosso outro amigo, o Schrodinger, né? Ah, também queria dizer que Heisenberg também recebeu o prêmio Nobel da Física, só que em 1932, tá? Por causa do trabalho dele. Então, são dois ganhadores aqui do Nobel. Então, agora vamos falar do princípio da incerteza. Heisenberg formulou o famoso princípio, que também pode ser chamado de princípio de indeterminação, em 1927. Esse princípio vai estabelecer que a gente... É impossível da gente conhecer ao mesmo tempo, simultaneamente, né? E com precisão, a posição e o movimento, ou a velocidade, né? De uma partícula subatômica. Quanto mais precisamente a gente mede uma propriedade, menos precisamente a gente vai conseguir medir a outra propriedade que está conjugada, né? Então, posição e velocidade conjugadas. Isso significa que a natureza quântica das partículas impõe limitações fundamentais para a nossa capacidade de prever com exatidão o comportamento dela. Vou deixar isso mais fácil para vocês. Vamos pegar um exemplo, tá? Imagina que você tem ali uma bolinha e quer saber onde essa bolinha está exatamente e com que velocidade ela está exatamente se movendo. Parece uma pergunta meio boba, né? Meio fácil. Mas na escala muito pequena das coisas subatômicas, como as partículas que a gente está falando aqui, o princípio da incerteza, então, vai entrar em ação. O Heisenberg vai dizer que a gente não pode medir, então, dessa mini bolinha ali, né? A posição e a velocidade com precisão total ao mesmo tempo. Quanto mais exata, então, uma coisa acontecer, menos exata vai acontecer a outra. O que vocês precisam saber é que isso não acontece porque os nossos instrumentos de medição são errados, são imperfeitos, são ruins. Mas porque a natureza das coisas, muito pequenas, ela é assim mesmo, né? É como se a própria natureza, ela não permitisse que a gente soubesse de tudo, tá? Com absoluta certeza. Percebe que isso meio que tira a gente ali do pedestal, né? Do conhecimento. Isso pode até parecer estranho, mas é uma característica fundamental ali do mundo quântico. Nem estou falando aqui de Marvel e de Homem-Formiga, tá? A incerteza de Heisenberg não é uma limitação da nossa tecnologia. É uma parte fundamental da natureza das partículas subatômicas. A descoberta desse princípio, né, foi um marco muito importante na história da filosofia, mas também da física, né? E teve implicações profundas, né, em outras áreas de conhecimento. Por exemplo, essa ideia desafiadora leva a gente a repensar como a gente vê o mundo e nos mostra que a realidade na escala subatômica é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Bom, agora ligando as coisas, né? O que esses experimentos mentais têm a ver, né, com propriamente a filosofia que a gente discute aqui, né? Sabe o que tem a ver? O fato deles serem fenômenos epistemológicos paradoxais. Esses paradoxos epistemológicos, eles confirmam que a nossa leitura a respeito dos fenômenos do mundo e da natureza, ela jamais vai ser absoluta. Elas confirmam que todo método de conhecimento, e até mesmo o método mais específico, acurado, o método mais científico, ele tem falhas. Ele vai deixar escapar alguma coisa. O nosso conhecimento, ele sempre vai ser uma perspectiva sobre alguma coisa. Além disso, esses experimentos, eles revelam que a ciência, além de trazer essas noções perspectivistas, né, em relação ao conhecimento humano, traz também em si um pressuposto ético, né, de que cada escolha que a gente faz é também uma não escolha. Cada escolha feita também é algo que foi deixado de lado, e para sempre perdido, como ali no caso do princípio da incerteza. Escolher uma coisa com certeza é deixar a outra incerta. Todo conhecimento é um conhecimento antropológico, é um conhecimento para nós e não um conhecimento em si. Conhecer as coisas implicam modificar as coisas. Você vai lembrar ali do gato, né, de Schrodinger, né? Quando a gente quer saber se ele está vivo ou está morto, porque ele está nesse estado de suspensão, é nesse momento que ele passa a estar vivo ou morto. Ou seja, o conhecimento, ele é fruto da nossa modificação da realidade, e não da realização, na verdade, da revelação da realidade em si mesmo. Ou seja, todo conhecimento é conhecimento humano. Bom, por hoje é só. Eu queria convidar vocês, então, para comentar esse vídeo, compartilhar com alguém que gosta desses assuntos, deixar aqui embaixo as suas contribuições, e mais, não sair aqui do canal, né? Vou deixar duas indicações de vídeos para vocês aqui. Um sobre a WandaVision, uma série da Marvel, em que eu comento um outro paradoxo da ciência, né? Interessante também para trazer aqui para a discussão. E desse lado de cá, um vídeo sobre o que é paradoxo.